Celebração ecumênica é realizada em ação de graças pelos 10 anos de fundação do Conservatório Municipal de Música, Valda Tiso Veiga. O evento, realizado na Casa da Cultura de Alfenas, marca o início das celebrações dos 10 anos de uma instituição que resgata a tradição musical alfenense. Lembrando que são 10 anos e 10 anos não são 10 dias, né? Por ali já passaram muitas pessoas, muitas delas já se formaram, hoje já estão prestando serviço na comunidade. A Alfenas tem um passado muito interessante na música, foi muito próspera, principalmente na música erudita, na música culta, né? E isso foi rompido por alguns anos. Houve uma época na cidade que você não via mais instrumentistas andando para lá e para cá, você não via mais pianos nas casas. Dificilmente você encontrava isso, né? E o Conservatório veio resgatar isso. Então hoje está retornando para a gente aquilo que sempre foi da gente, aquilo que a gente lutou para trazer de volta. Retornam as raízes musicais. Exatamente. Entre professores e alunos, participaram líderes, Os professores religiosos e fiéis de quatro vertentes do cristianismo, todos mostrando a beleza e o fervor da fé por meio da música. Desta forma, o evento, além de abrir a celebração dos 10 anos do Conservatório Valda Tiso Veiga, fomenta a tolerância religiosa. Nós temos hoje a participação de ministérios, de coral, de solistas, de instrumentistas, né? Todos eles na sua... no seu chamado, na sua maneira de louvar, né? De agradecer no canto. E todos juntos. 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 Faz teu amor Confião Vencedor Esta fé que te faz imparível Te mostra o teu valor